As últimas novidades do mundo do esporte judaico e israelense com o comentarista Ricardo Cetion. Olá, amiga e amiga deste canal de esportes do Xanon Brasil, mais uma vez juntos para conversarmos sobre o esporte judaico e israelense. E se há algo que eu gosto de falar com vocês, de trazer a vocês, são esses heróis do esporte judaico e israelense que fazem milagres por aí afora. Uma das protagonistas conhecidas, aquela que aqui nós já falamos várias vezes, é a maratonista norte-americana e israelense Beth Doidge. Ela, que emigrou a Israel há cerca de 11 anos atrás, começou a correr há nada menos do que 5 anos e meio atrás. Ela nunca havia corrido e ela, sendo uma religiosa ortodoxa, chamou a atenção de todos, correndo com saia, mantendo todos os preceitos da religião, começou a correr até que chegou a nível de maratona, 42 quilômetros e meio, correndo o mundo afora e já ganhou 4 maratonas internacionais, inclusive a de Tóquio. Beth Doidge se transformou numa pessoa tão famosa que a comunidade dos Estados Unidos, a comunidade judaica, apoia economicamente para que ela consiga ter todas as necessidades que ela precisa nas suas viagens. E ela já representa Israel internacionalmente. Falta muito pouco para que ela seja uma das 80 corredoras que possam participar da Olimpíada de Tóquio, que foi transferida de 2020 para 2021. Beth Doidge tem hoje um tempo que é considerado entre os 30 melhores do mundo. Acontece que ela tem um grande problema, que é o fato de que na transferência de ano da Olimpíada de Tóquio de 2020 para 2021, o dia da maratona feminina foi definido para o sábado, ou seja, o dia sagrado para a comunidade judaica mundial. E isso impossibilita que Beth Doidge possa participar da corrida. E para ela, isso é tão sério, mas tão sério, que ela até mesmo acaba de contratar um escritório de advogados importante dos Estados Unidos, que já entrou em contato com o Comitê Olímpico Internacional, pedindo para que, dentro da lei de respeito à origem, credo, raça, seja mantida a possibilidade dela participar na corrida, na maratona feminina, e que o dia seja modificado, que a corrida não seja no sábado e, sim, em qualquer outro dia, para que ela possa, então, participar. Por enquanto, o Comitê Olímpico diz que será muito difícil que haja uma mudança por causa de uma atleta, devido ao horário de transmissão de televisão internacional. Mas Beth Doidge continua forte e agora está fazendo um abaixo-assinado com atletas. Já teve o apoio de um campeão olímpico mundial, o norte-americano Chris Taylor, que detém a medalha de ouro e o melhor marca do mundo no salto triplo, colocou nas suas mídias sociais o apoio total a Beth Doidge, para que ela, sim, continue lutando pelo que ela acredita e que ele vai angariar mais atletas para ajudar a luta desta israelense norte-americana, religiosa, ortodoxa, que corre maratonas, que ela possa ter também a sua possibilidade de correr. Assim, todos nós estamos aqui torcendo para que o Comitê Olímpico Internacional mude esta data e que a maratona feminina das Olimpíadas de Tóquio em 2021 sejam em outro dia que não sábado. E para terminar, uma pequena nota importante. Um jogador de futebol chamado Joel Aburrana, de pai palestino, que nasceu em Israel, casado com uma alemã, simplesmente foi a novidade da seleção israelense na convocação para as eliminatórias da Europa. Joel Aburrana, alemão, que joga no Bayern Leverkusen, nos jovens, no juvenil do Bayern Leverkusen da Alemanha, é palestino, mas preferiu usar e aceitar o convite de defender Israel. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto